Lá vai o carrinho do Correio e mais uma encomenda na mão, vamos abrir, fazer o unboxing, as primeiras impressões dessa câmera da Fuji, vambora! Só agora sim, já aqui em cima da minha mesa aqui, onde eu costumo fazer o unboxing, as primeiras impressões, vamos abrir aqui essa mini câmera. Vamos tirar aqui, aqui claro que vem a nota fiscal, lembrando pessoal que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo da loja de confiança, tá? Essa aqui é bem completa, vocês vão ver, ela com certeza é uma das mais completas desse modelo, lembrando que este é o último modelo, hein? Então assim, deixa eu tirar sem muita enrolação essa parte aqui, tirei a nota fiscal, ali é mais o nome ali, a parte dos Correios, né? Tirar esse lacre e vamos fazer o unboxing, as primeiras impressões. Não é inscrito no canal, cara, não perde tempo, faça um convite aí a você que não é inscrito, inscrever-se, a gente tá sempre trazendo conteúdo novo, ela vem bem lacrada. Sempre trazendo conteúdo novo aqui no canal, importados prime e produtos de qualidade no mercado nacional. Olha aí, cara! Então esse é o unboxing aí, muito legal. Agora sim, tá aqui, ó. Deixa eu dar uma pausa ali no vídeo, retomar agora, pra poder ficar melhor de mostrar que ela vem com 30 filmes. Sim, ela vem com 30 filmes, cara. Pegou esse kit aqui, que vem bem completo, eu vou mostrar depois no detalhe pra vocês. Vem com 30 filmes e aqui a caixinha. Vou tirar essa embalagem daqui, fica melhor de visualizar aqui no vídeo. E aqui está a caixa dessa câmera, mini câmera, né? Tanto é que ela é o último modelo. Ela... Formiga ali, cara. Vem até uma formiga, hein? Como é que resistiu? Formiguinha veio junto no pacote. Pessoal, é dessa marca aqui da Fujifilmes. É uma marca bem tradicional, antiga. Quem aí... Nasceu aí na década de 80, sabe que essa marca aqui é de tradição, hein? É uma marca bem tradição. Tem bastante nome aí no mercado, muitos anos. E ela tem este modelo aqui, ó. Insta Mini 11. Espero que tenha falado correto. Mas eu sei que é o último modelo. Também vai ser de presente, tá? Pra quem não sabe o que se trata, é uma mini câmera que revela as fotos na hora. Então, a questão aí de revelar já na hora. Hoje a gente tira tanta foto no celular e daí fica gravado no celular e nunca mais, né? Essa já revela na hora. Então, tá aí o pacote bem completo. Esses filmes aqui, eu confesso a vocês que não conheço muita coisa. Eu sei que vem em 10 unidades em cada caixinha. Olha aí, ó. Tá aí a caixinha chega assim, ó. Pra quem tem alguma dúvida. Pessoal, não é inscrito no canal. Tá estranhando que a imagem é bem de perto aqui com essa luva preta. É assim mesmo, hein? A ideia do canal é mostrar o unboxing. E subir um vídeo em 4K pra mostrar o produto no detalhe. Então, não estranhe aí. Porque realmente é essa a intenção. Se gostar, já deixa aquele like pra fortalecer o canal aí. E também que o YouTube recomende para mais pessoas aqui o canal Importados Prime. Vamos abrir agora a camerazinha? Vamos ver? Qual é que vai ser, hein? Olha só, ela vem bem lacrada. Vem com o lacre ali. Lembrando que essa é na cor rosa, tá? Ela também tá disponível nas cores branca, tá? Grafite, azul e lilás. Essas que apareceram aí do lado pra vocês terem uma ideia de como é que é as outras cores. Não que tenha mistério as cores, mas assim, ó. É bom ver, né? Se alguém tá pensando em dar de presente, um pretinho básico ali. Que vem... É um grafite, mas na verdade é um preto. Eu já vi ela pessoalmente. Olha aqui. Vem assim, bem lacrada. Vamos ver. Mais de 70 páginas. Um manualzinho bem completo dessa Insta Mini 11. É uma câmera instantânea. Tá ali. Olha isso aqui na praia. É bem comum tu ver, tá? O pessoal vê bastante. Tem pessoas que até trabalham com essas câmeras. Revelam ali e cobram na hora. Olha só. Ela veio aqui mais... Não sei do que se trata, mas... Dois pingentezinhos. Uma colinha da 3M. E vamos fazendo um unboxing que tá... Olha, ela é grande, hein? Me surpreendeu agora. Vamos ver o que vem mais na caixa. Opa! Vieram até as pilhas. Que interessante. Geralmente o pessoal não manda as pilhas. Essa aqui veio. Claro que é uma pilha xing-link. Tô acostumado a usar só a pilha aqui da Duracell. Essa pilha aqui é só pra quebrar um galho. E pra iniciar. Olha como ela vem num plástico bolha. Bem protegido. Vamos tirar aqui de dentro. Me surpreendeu o tamanho dela. Pensei que fosse menor. Ela é uma câmera até que grande. Olha só. Ali eu tô aparecendo o reflexo. Já aproveitei que eu tô aparecendo aí. Pessoal, deixa o like aí para que o YouTube recomende para mais pessoas esse tipo de vídeo aqui no canal Importados Prime. Então tá aí. Vocês viram no reflexo ali. Olha que legal. Tá aí ela. Muito bonito mesmo. Agora eu vou aproximar. Pra vocês verem no detalhe aqui. A câmera só. Antes eu fiquei curioso. Quero mostrar pra vocês o tamanho dela. Eu agora comprei uma trena aqui. E aí só pra vocês verem. Olha aí. Ela tem 12 centímetros. 12 centímetros por 10. Pelo menos é isso que tá mostrando aqui. Na trena. Pegando uma trena mesmo de obra. Pra mostrar bem de perto aqui até o tamanho. Ela é super leve, tá? Eu vi ali no site. Ela tem 293 gramas. Então é bem leve. E também a questão de ergonomia. Ela se encaixa bem na mão aqui. Por mais que eu esteja de luta. Ainda se encaixa muito bem. Olha só. Ela vem com uma textura ali. Um emblema Insta. Que é o nome dela, tá? E aqui. Ela é por dentro. Pra quem tem curiosidade. Essa é a vantagem de ver aqui no canal Importados Prime. Que você vê no detalhe. Eu tento aproximar bem perto. Olha aí, ó. Bem perto mesmo da câmera. E daí ela dá um alto foco. Olha só. Assim ela é por dentro. Acredito que vai o filme ali. Com certeza vai o filme. Lembrando que cada caixinha aqui ali tem 10 poses. Então são 10 fotos, mini fotos que você vai ter. Então aqui não tem muito mistério. Não vai dar pra ver lá, né? Também não é tão bom o zoom do celular. Da câmera. Aqui. Olha aí. Como tudo é feito na China. Tá ali. Nome da marca. Parte de cima. Provavelmente são as pilhas. Deixa eu ver. Sim. Ali vai ser o local que vai as pilhas. Tá vendo? Eu acredito que dê pra usar as pilhas recarregadas da Duracell aqui. Que eu tenho. Porque não tem problema. Eu uso no controle do Xbox. Então aqui vai o local das pilhas. Aqui em cima. Um parafuso. Aqui com certeza. Essa parte aí disso aqui, ó. Essa cordinha dali. E agora vamos ver a frente aqui no detalhe. Olha só, pessoal. Tá aí. Mais uma vez aparecendo o reflexo lá. Olha. Muito bonita a qualidade. Olha só. Bonito mesmo, hein? Esse espelhinho aqui eu vi. Ele serve pra tirar selfie. A pessoa vai ali. Consegue se enxergar. E tira uma selfie. Ó. Ele recolhe. Podem ver. Ela fica mais enxuta. Lembrando que aqui sai a foto, tá? Aqui é onde sai a foto. Espero que esteja dando pra ver. Olha aí. Olha só que interessante. Aqui ela tem esse botão aqui embaixo. Que é justamente pra poder abrir a câmera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Bem de perto. Olha que legal, ó. Olha só, cara. Agora, a construção do produto é muito boa, hein, pessoal. Muito boa mesmo. Super leve. E assim, né? Qualidade. Não adianta também querer dar um presente que não tenha qualidade. Esse aqui é um ótimo presente. Esse presente aqui vai ser surpresa agora pro final do mês, tá? Não vou falar pra quem. Porque assim, ó. Pode ser que a pessoa olhe o vídeo antes de ela ganhar. Então tá aí a caixinha, mais uma vez. Olha que legal. Pra quem não sabe, essa fotinha aqui, eu acredito que ela seja do tamanho real. Tá? Então tá aí, ó. Ela sai ali por cima. Essa é a caixinha do produto. Tá aí. Uma ótima compra. Lembrando que o link vai estar aqui na descrição, hein. Quem quiser comprar pelo link vai estar ajudando aqui o canal Importados Prime. E vai estar chegando nessa qualidade. Original. Perfeito, hein. E também, quem quiser estar adquirindo com esses três kits. Claro que lembrando que fica daí um pouco mais caro. Mas você já arranca com 30 fotos. Tá? A maioria vem só com 10. Você pode comprar esse aqui a bolso. Então, espero que tenham gostado aí do vídeo de hoje. Esse foi mais um produto aqui no mercado nacional que eu trouxe. Mas de altíssima qualidade. E claro, lembrando que vai ficar o link na descrição. Para quem tiver interesse de comprar uma maquininha igual a este modelo. Lembrando que agora está chegando a Black Friday e também o Natal, hein. Então, se você quer dar um presente, essa aqui é uma ótima dica de presente. Obrigado quem ficou até agora. E fui!